Sem interrupção, fazemos isto há 38 anos. Julgamos nós que tem sido minimamente bem organizada, daí o sucesso que tem tido e as pessoas que aparecem até cá. Esperemos que este ano também decorra como nos anos anteriores, principalmente como no ano passado, foi espetacular e este ano em termos de novidades aqui na concentração houve uma mudança radical aqui em alguns setores, assim como na parte do Asus, que foi todo modificado, na parte do Bike Show, que também tem uma zona totalmente diferente e apostámos num visual também totalmente diferente, assim como o Asus. Em termos de espetáculos aqui, também sabem que a concentração de FAD prima sempre pela diversidade de música e não por um objetivo de FAD. Em termos de música, por exemplo, no caso de música rock, não é só música rock. Temos desde o FAD, pronto, há tudo um pouco. Para todos os dois, os motociclistas, com certeza, têm uma mente aberta e aderem a bons espetáculos. E os bons espetáculos cabem em todos os eventos que se passam. E este ano, mais uma vez, a diversidade de espetáculos no motoclube é um marco significativo dos 38 anos do motoclube. Em relação à cidade de FAD também, temos na baixa também uma animação, tanto para sexta-feira como para sábado. Daí convidava a população a ir até à baixa de FAD para ver também os espetáculos que há lá. E daqui, esperamos, todos os que venham até cá, tenham uma boa viagem, que regressem dentro das melhores condições possíveis e que seja uma grande concentração e que respeitem as regras de segurança, que isso é uma parte importantíssima na concentração de FAD. Temos programado para, em termos de inscrições, já à volta de 18 mil inscrições. Depois andará dentro do recinto, andará à volta de 26, 27 mil pessoas. Todas as pessoas que nos pedem espaços e clubes, nós já realizamos o espaço, independentemente seja de quem for. Agora é uma coisa, se por acaso houver algum problema, seja com ele, seja com alguém, todas as entidades estão presentes. As forças de segurança estão presentes para resolver esses problemas. E julgou que muita gente, devido ao que aconteceu no ano passado, porque logicamente não havia este ano, como não havia no ano passado. Agora, por exemplo, no próximo ano, aí já é concretizado, no próximo ano, aquele terreno daquele lado já não vamos ter, já vão começar a urbanizar. Portanto, aquela zona é totalmente anulada. E logo a seguir, atrás da entrada principal, também por acaso uma pessoa ontem, vive aqui nesta zona, informou-nos que vai também construir ali atrás, vão para aquele terreno e vai começar a construir. Portanto, são duas zonas que, em princípio, para onde já nascemos. A Câmara, como sempre, e obrigatoriamente, tem estado sempre ao lado do Motoclube de Faro, da concentração, não só deste evento, mas tudo aquilo que o Motoclube realiza ao longo do ano. E é preciso ver que o Motoclube tem um conjunto de atividades que não se esgotam na concentração. A concentração é o maior evento, é aquele que tem maior projeção a nível nacional e internacional, é aquele que traz uma maior economia ao Conselho. É preciso que, eu costumo dizer isto sempre, que as pessoas às vezes perdem essa noção, até quando fazem algumas críticas à concentração, nestes quatro dias entram alguns milhões na economia do Conselho. Não há mais nenhum evento que tenha um impacto económico tão grande no Conselho. E isto é bom dizer para termos bem no centro da importância que é manter a concentração, apoiar o Motoclube e continuar com este evento no futuro. Estes 38 anos têm corrido com altos e baixos, felizmente nos últimos anos têm corrido bem. E espero que este ano o sucesso seja no mínimo igual ao ano passado, onde não houve problemas com as pessoas, não houve problemas absolutamente nenhum. E portanto fazemos votos que este ano também isso venha a ocorrer. Em todo o caso, nós temos vindo a fazer reuniões relativamente à preocupação da segurança. Desta noite vai haver o último briefing, já numa concentração com todas as entidades. Temos reunido, o plano de segurança está aprovado. Os meios estão todos apostos, seja da PSP, seja da GNF, seja da segurança privada, seja de outras entidades que têm também responsabilidade em termos de segurança. E portanto, da nossa parte, daquilo que era possível prever, as coisas estão bem encaminhadas. Este evento, como o José já disse, tem impacto aqui neste próprio recinto, na Praia de Faro, na própria cidade. E há um conjunto de atividades que o José já referiu, organizadas conjuntamente com a Câmara e com o Motoclube, de forma a que as pessoas possam ir à cidade, possam usufruir dos nossos espaços. E o autocarro que mantemos, como foi dito, 24 horas por dia. Portanto, as pessoas podem deixar a mota aqui no recinto e ir visitar confortavelmente a cidade. Ou os munícipes podem vir visitar a concentração de uma forma confortável, sem ter problemas de estacionar o carro ou a moto. Esta é uma concentração de famílias. Vemos aqui desde o ano passado, o mais jovem, tinha semanas, salvo erro, desde bebês até bebês já muito velhinhos. Há de tudo aqui. As pessoas vêm para conviver, para reencontrar amigos que fizeram aqui ou noutras concentrações, e que se conheceram e que são do país todo, mas também amigos do resto do país. E eu espero que esta possa ser mais uma festa de família, mais um evento que dê dimensão ao Motoclube, em primeiro lugar, e isso é importante, mas em segundo lugar também há notoriedade do Conselho, para que quem cá venha leve daqui boas acordações, seja um embaixador da concentração, mas também do Conselho, e fico com vontade de voltar, em particular ao Conselho de Faro, mas a todo o Algarve.